Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um teste de vídeo aqui, né, filmagem com um aparelho da Xiaomi, o Mi A2. Esse aparelho, ele é o sucessor do Mi A1, um aparelho que vem com Snapdragon 660 e 4GB de memória e 64GB de armazenamento. Ele também vem na versão de 4GB com 32GB de armazenamento. E ele tem uma versão Lite que vem com Snapdragon 625, tá bom pessoal? Bom, vou fazer o teste de gravação, todo mundo sabe, essa gravação vai direto pro YouTube do jeito que tá, sem edição de imagem ou vídeo, tá? Esse aparelho, ele... tô gravando na câmera traseira, ele tem um sensor duplo nas câmeras traseiras, tá? Duas câmeras, uma de 12 megapixels e outra de 20 megapixels com abertura de f.1.75, tá? Eu tô num ambiente bem iluminado agora, tá? Vou gravar com o microfone dele mesmo, tá? O áudio, captação de áudio original, pra vocês terem ideia como fica a imagem. Vou virar agora contra a luz, pra ver como é que vai ficar. Como é que fica a imagem, né? Como ele vai trabalhar o balanço. Ele, essa câmera, eu tô gravando a 4K, tá? E de resolução, ele filma em 4K, que é a câmera traseira, e tem estabilização de imagem. Vou andar um pouco então, pra ver como é que vai ficar a estabilização, né? Vou agora transitar entre ambientes, vou pra um ambiente mais escuro, pra vocês terem ideia como é que vai ficar a filmagem nesse ambiente escuro, né? E agora eu vou pra próximo da rua, onde vai ter muito barulho, muito ruído. Então a gente vai ver como é que vai ficar a captação do áudio, também. Agora aqui eu tô numa garagem, vamos ver, provavelmente vai ficar com eco, né? Vamos avaliar como é que vai ficar. E agora eu vou caminhar pra um ambiente um pouco mais aberto, pra finalizar o vídeo, tá? Então essa filmagem é em 4K, com estabilização, possui estabilização, e o áudio e a imagem são originais. Opa, do jeito que tá aqui pro YouTube. Vou fazer o upload sem nenhuma edição de imagem ou áudio, tá bom? Deixa seu comentário, tá? Curte o vídeo e compartilha pra fortalecer o canal. E eu vou deixar agora no final mais dois vídeos de sugestão do canal pra vocês continuarem assistindo, tá bom? Valeu e até a próxima.